Música 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 Tranquilo aí? Tranquilo Estou aqui no corpo do taxi de Cuba E aí, né? Não tô com potência Tô escorrendo Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Dá uma picada aí pra abrir o apedite Vai Até que eu vou andar pra ele Eu sempre que os caras do riquichá cobraram 10 Tem esse morro aqui no camelo Do braço Tem que morrer pra caramba Tem que morrer pra caramba Tem que chegar aqui ó Restaurante lá esquerda? Sim, pra lá esquerda Como se chama restaurante? Carmelo 23 Carmelo Semáforo, pra lá esquerda Não, não, não Não sei bom Não sei mesmo Alguém? Lá esquerda Lá esquerda Caraca Caralho É Cerca de Em autobus Cerca de autobus Tem que ser Tem que ser Tire Tem que ser Está aqui? Sim. Está aqui. Ok. Vale. Listo. Bravo! Obrigado!